Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e ser bem-vindos ao segundo episódio de Minecraft UFC Primal. Bom, no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos atrás de fazer a melhor forma de superar o servidor. Nós vamos pegar vários spawners e a gente vai ficar tunado porque eu tenho os meus objetivos de guerra e é graças aos spawners que eu vou conseguir ficar tunadão. Aliás, antes do vídeo começar, tem um recado muito importante que é, esse é o segundo vídeo do dia. Então, se você não viu o primeiro, que faz parte desse daqui, vai lá no canal, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, mas vai no canal aqui e assiste, tá bom? Que é muito importante. Geralmente, eu nem falo essas coisas, mas é que se real, você vai ficar perdido se você não ver o primeiro vídeo, eu acho. Ou não. Ah, não sei se você tem uma sabedoria acima da média. Enfim, nesse exato momento, eu estou indo até umas coordenadas buscar um item muito especial que eu negociei com um participante 3 segundos atrás. Então, deixa eu mostrar pra vocês um takezinho disso. Galera, é o seguinte, chamei o Raul pra conversar aqui, pra negociar. Vamos ver se ele vai ter o item que eu preciso. Eu tô esperando ele entrar na cal aqui, daí nós falar com ele. Salve, Raul. Bom? E aí? Então, mano, eu não sei como que você tá no modipack e tal, mas eu queria te propor uma troca. Mas antes, eu preciso te perguntar. Você tem algum mob spawner? Tenho. Do que ele é? De esqueleto. Tá disposto a trocar um ou os dois? O quê? Eu tenho um item que ele... Sabe quando você leva um tapa ou um hit ou qualquer coisa do tipo? E você, tipo, você leva o dano, mas você fica invencível por um certo tempinho de tempo? Hum. Então, eu tenho um item que aumenta consideravelmente o tempo de você ficar invencível. Então, pode ser bom tanto pra batalha quanto pra cotidiano. E o resto, a gente pode perguntar o que você tiver interesse e eu posso negociar com você. Não, mas aí eu tô ferrado. Eu vou ficar sem fábrica de XP. Bom, você tem dois. Quer vender um? Mas você tem cinco touch pra pegar o outro? Tem. Eu passo a coordenada pra você, você vai lá pegar, então. Tá bom. E o que você quer em troca? Você quer aquele item? Quer outra coisa? Eu quero item que come sozinho. Você não tem esse? Tem isso no modipack? Tem. Qual que é o nome? Não sei. Mas tem uma relíquia que come sozinho. É, seria bem legal. Eu gostaria de ter. Cara, eu te dava minha casa toda por esse item. Eu literalmente te dava minha casa toda por esse item, Ross. O Jota Crep que fala, eu não sei se é verdade. Esse cara tá zoando com a gente, Ross. Tá zoando com a gente. É que ele falou assim, pra formar um endurance, vai atrás de uma relíquia que come sozinho. Eu falei, ué? Ele me falou a mesma coisa. Eu acho que ele tá zoando com a nossa cara, Ross. É isso. Então, ó. Eu não tenho esse item, mas eu tenho aquele item da invisibilidade ou posso te oferecer minérios. Não sei o que você prefere. Não, mas você já procurou essas torres? Tem muito spawner nessas torres. Não sabia desse detalhe. Literalmente, eu não sabia. Você nunca procurou as torres? Você não saiu daí ainda? Eu só achei uma torre e ela explodiu quando eu subi nela. Não, é essa daí. Agora tem a outra. A outra tem quatro spawner dentro. Ah, eu não sabia. E tem spawner onde tem os dragão também. Bom, isso é tudo na superfície? Tudo na superfície. Os dragão é nessas montanhas de pedra. Bom, eu ainda... Ah, eu troco contigo, é mais fácil. Eu vou precisar de bastante spawner. Então, tipo, eu vou precisar de uns três, quatro pro meu vídeo. Então, se você quiser trocar, eu ainda tô interessado. Fala aqui, ó. Tá bom, você quer o colar ou o colar que dá invisibilidade ou o minério? Não, como é que chama esse colar? Oli Locked? Não, esse eu já tenho. Sério? Puts. Então quer minério? Não tenho. Você não tem a luvinha que taca fogo? Não. E o chapéuzinho de palha? Quem tem esse é ouvido. Eu não tenho quase nada, eu não explorei o mapa. Olha, eu tenho... Não sei se é útil pra você. Um livro de infinidade. Posso oferecer 16 diamantes. Uma bota de diamante, mas que tá bem quebrada, porque eu dropei de um boss. É, eu matei o seu boss ontem. Ah, os caras me matou. Fiquei sabendo. Os caras escreveram errado. Os caras escreveram lagota. Lagota. É, N-A, né, mano. N-A. Mano, sabe o que me preocupa, mano? É que a pessoa sabe que não é lagota, sabe que é lajota. Me preocupa, ela confundiu o G com o J, mano. Eu fico desculpindo da pessoa. É isso que tava... Tava escrito. Toca o zumbi pelo encantamento. Faz o seguinte, você leva o spawner e aí depois nós vê. Tá, então tipo, meio que eu tô te devendo daí. É, aí você grava um take comigo de alguma coisa aí, tá bom. Beleza, tá safe. Tô aqui. Serve, tô aqui. Aê. Abre o seu waypoint aí, ó. Abre os waypoints, tá bom, calma aí. Spawner do house. É menos 930 e 2 mil. Menos 930 e 2 mil. Positivo, 2 mil? Qual que é a altura? É, 79 a altura. 79? Caraca, tá boa no spawner? É, é a altura. É, na montanha tem... Deve ter até bicho lá perto. Bom, salvei o waypoint, vou pra lá. Então, house, tô te devendo uma. Quando você quiser, pode falar comigo, tá bom? Alô, qualquer coisa que você não achar, você dá um grito que eu vou lá procurar com você. Beleza, mano. Muito obrigado. Tamo junto. Pega aqui uma bengala doce. Ah, que delícia. É boa, pior que é boa, não. É um candy, é um candy. É que eu tô jogando em português aí, é real... Não, não, esse não tem tradução. Mas, ó, se tu quiser, dá pra tu jogar em português, que essa habilidade se traduz também, sabia? Ah, nota, beleza. Galera, é o seguinte. Opa, uma torre aqui, legal. Aqui, ó. Tamo chegando perto das coordenadas que o house mandou. E como ainda não explorei muitos lugares assim, eu vou mostrar pra vocês aqui e tal, pra vocês verem como que é, assim como eu. Enfim, vamos dar uma olhada nessa torre aqui e ver se ela tem um mob spawner, porque o house falou que nessas torres tem, geralmente. Então, vamos dar uma olhada, né? Que bom. Aqui é uma entrada, não tem nada. Aqui é um baúzinho. Opa, olha o spawner. Ué, não dropou? É, na real, esse fã é útil. Ah, veio aqui. É um mob spawner de esqueleto. Calma aí, gente. Eu acho que eu tô cometendo um furto sem querer. De um amigo meu ainda por cima. Sem querer, calma aí. Imagina eu tô cometendo um furto sem querer, gente? Fala aí. Ô, house, por acaso, o seu spawner de esqueleto tá numa torre que tem vários fãs virado pra ele? Sim. Cara, eu literalmente achei que a dungeon tava sem nada e eu comecei a quebrar os spawners. E eu basicamente roubei sem querer, mas eu tô botando de volta, tá bom? É que eu não sabia mesmo, não foi por mal. Daí eu pensei, nossa, mas peraí, tá muito bem feito isso aqui. Acho que tu tava sem a dona. Não, peraí, vou perguntar pro house. Então, é que eu escalo parede, daí eu vim escalando a parede. Mas não foi por mal, já tô colocando tudo de volta aqui, tá bom, house? Desculpa. Não foi mesmo, mas ainda bem que eu percebi que era seu, tipo, antes de cometer um furto. Desculpa que você ia passar por ela, porque o spawner de zumbi é bem pertinho dela. Ah, então, mas desculpa mesmo, tá bom? Não foi por mal. Tá bom. Do nada, você tinha que ver, tipo, do nada. Eu, gente, eu matou ele aqui, ó. Nossa, que estranho, tem um montão de máquina de redstone, né? O que será que é? Ele passa dois segundos, eu tô aqui roubando o seu negócio sem querer. Caraca, massa. Até aí é que sobrou, mano, porque o apoteose, ele... O modpack que eu joguei dava pra quebrar ele com um repeater. Não, é? Comparador. Eu colocava comparador nele e você conseguia quebrar. Tinha quatro spawners aí, eu quebrei três, cara. E daí não dropou? Não, porque aqui é só com o Silk Touch. Ah, saquei. Bom, de qualquer forma, eu acho que, não sei se você tinha esquecido, mas tava faltando umas alavanca aqui nos fãs, eu coloquei pra você, tá bom? Ô, desculpa mesmo, na moral mesmo, foi mal o quase roubo. Falou, mano, tamo junto, desculpa. Caraca, gente, eu quase roubei ele, tadinho. Ai, eu não sabia mesmo, eu não sabia mesmo, gente. Ainda bem que, ó, depois eu te vi a placa ali, né? Ainda bem que eu me dei o benefício da dúvida e perguntar, né? Imagina, o House acabou de fazer uma troca que me ajudou e eu vou lá e roubo ele. Opa, olha o spawner ali que ele falou. Tá, vou pegar o spawner e a coordenada é aqui. É, era esse spawner mesmo, então, ele só não notou a coordenada certinho, mas era esse daqui. Bom, pegamos o nosso spawner. Ó, eu tenho um spawner de aranha da caverna também, mas ele não é tão útil assim pra gente. Tá bom, estamos no spawn, vamos voltar lá pro farm do House. Beleza, o spawn é pra lá. Então, vamos andar pra cá e vamos ver se a gente acha mais algumas torres dessa daqui, que o nosso objetivo hoje é literalmente explorar pra conseguir fazer os spawners da gente fazer a farm de XP, tudo nesse episódio ainda. Então, a gente vai ter que fazer os bagulho e bão. Aí tudo bem que eu tenho essa pedra de teleporte pra poder voltar pra casa quando eu quiser, que eu tenho bastante comida e que eu tô com um item bem legal. Então, tipo, se eu cair na lava ou no morro, eu levo um pouco de danos de queda e tudo mais. Agora, meu, que eu só tenho que torcer pra eu ter a sorte de achar eles. Na real, tinha um item chamado, é, spawner. Ah, aqui não vai ter. Alguns modpacks tem um item chamado spawn locator, spawner locator, que ele acha mob spawner pra gente, mas aqui, pelo jeito, não tem. Mas dá nada, nós vamos andar aqui e com o tempo não é acho, eu acho. Ah, aliás, se não for incômodo pra todo mundo, eu queria aproveitar e pedir pra todo mundo deixar o gostei no vídeo e comentar o que vocês estão achando da série, dos vídeos, do tempo, dos vídeos, da edição, de tudo. É, eu percebi que tem muita gente nova vendo os vídeos e a maioria ainda não é inscrita, então, bom, é, eu queria saber o que vocês estão achando do canal, etc. O que tá fazendo vocês ver os vídeos, se inscrever e tudo mais, porque, assim, eu fico muito feliz, mas eu queria deixar todo mundo feliz, tá ligado? Então, se tiver alguma coisa que eu possa melhorar, mano, comenta aí, porque só o fato de você estar assistindo o vídeo já faz eu dormir sorrindo que nem um bobo. Então, tipo, se vocês me fazem tão bem, eu quero fazer bem pra vocês também, tá ligado? Olha, ó, lá já tá meloso, gente, lá já tá sensei, tá meloso. Enfim, comentem aí, mano, que eu vou ficar muito feliz, beleza? Nada mais, nada menos, que tem um leviatã na nossa frente. Sarve, leviatã. Mano, eu tava conversando com o Cardincao e ele... Aí, isso aqui, ó, ó, ó! Caraca, que louco ele dá! Mano, eu tenho até medo de chegar perto dele. Eu acho que ele deve dropar um item bem bom, mas também acho que ele deve ser perigoso. Olha isso! Meu Deus, ele é lindo, né? Ele tá pulando muito, será que ele quer vir aqui? Gente, vamos embora. Ele tá amando o bicho, mano. Eu acho que se eu tiver fulgando é derito, ele leva um tapa aí, moho. Bom, eu queria mostrar pra vocês o leviatã, que eu achei legal, daí, sei lá. Gente, não passou nem um minuto, literalmente, não passou nem um minuto e eu já achei coisa. Eu tô com sorte dessa vez, hein? Ó, bem aqui, tinha um esqueleto com um escudo mó forte, mas não sei se ele deu de spawn, que aconteceu. Ué, cadê o spawner? Não tem? Tem nada aqui, gente! Bom, vou levar essa musiquinha porque ela é legal. Olha ele ali, ó! É um Stray, mano, que da hora! É o Never Player! Mano, o Never tem 60 de vida. Eu vou matar ele. Aí, ó, gente, já arrumei um jeitinho de trapar ele aqui. Agora é só matar. Gente, tá acabando, o Never tá ficando sem vida e por algum motivo que eu não entendo, eu tô com um cansaço 3 infinito. Toda vez que ele acaba, ele volta. Será que é porque eu tô debaixo de uma caverna? Eu já não sei. Beleza? Dois corações, coração e meio e foi! Ai, mas finalmente. Tá bom, o peitoral é bundão chato, mas eu vou usar pra reparar o meu. A botinha veio... Opa! Mano, essa botinha veio mais ou menos com proteção contra projetos 6, proteção 6, proteção contra fogos 6, durabilidade 6. Eu não tenho por que não usar essa beldade, né? Meu Deus do céu. E, ó, matando ele, já saiu aquele meu cansaço. Então, melhor ainda, mano. Caracas! Deu bom, hein, galera? Esse deu bom. Ah, ele dropou um escudo também com reflective defense 2 e durabilidade 4. Galera, achei mais um aqui numa montanha na altura 75. Agora temos dois spawners. O que tem nesse baú? Isso é legal. Isso é legal também. Ótimo. Isso aqui é legal. Isso aqui pode ser bem útil. Eu acho que foi GG esse daqui. O problema é que eu queria levar os itens pra casa, só que eu não tenho como, né? Tá, vamos dar uma limpeza no nosso inventário pra caber mais spawners e mais itens. Sai. 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 Não tem nenhuma utilidade aqui. Então sai. Gente, vou guardar esse milho aqui. Esse milho é bonzão, mano. Vou plantar milho. Jogar essa uma redstone fora. Vou jogar esse couro também. Tá, já tem um pouco mais de espaço no nosso inventário. Por enquanto, é de boas. Enfim, gente. Pelo jeito, é nessas montanhas aqui que é bem normal ter spawner. Então, eu vou dar uma boa olhada aqui antes de ir embora e continuar explorando. Pra quem estiver curioso, a gente já tá no menos três mil, três mil. Já estamos andando bastante. Eita, preula. Tem um passarinho ali, gente. Será que ele ataca? Se o passarinho me atacar, eu tô ferrado, gente. Imagina eu morro aqui. Nossa, mas é pior que eu queria muito achar um spawner, gente. De verdade, queria muito. Tem spawner no grupo? Opa. Ah, esse é de aranha. De aranha é ruim. Bom, eu posso ver se alguém quer trocar, mas de aranha é bem ruim. Porém, vai que eu arrumo um ovo de zumbi. Então, melhor que nada. Olha o passarinho ali, gente. Ó. Enfim, eu vou continuar aqui a exploração. E daí, caso a gente ache mais algum spawner, eu volto. Mano, é muito engraçado como eu literalmente acabei de reclamar na calca. Eu não tava achando spawner e eu achei um. E em cima dele tem uma magnetita. Eu não vou nem encostar nela, porque eu tô ligado que ela pode explodir. Ah, sério que ele quer ver spider de novo? Que azar, hein? Opa! Ovo de esqueleto. Vai dar pra trocar o mob desse spawner aqui. G. G. A magnetita eu vou deixar aqui. No tempo que eu pegá-lo, eu já tenho uma e eu nem uso. Bom, gente. Eu, basicamente, peguei tudo que eu queria. Vamos colocar aqui um lajote explorações, sem ser pública. E vamos colocar uma marcação, ó. Que eu tava indo pra cá. Ó. Tava vindo pra cá, só pra marcar, entendeu? Daí, vamos pra casa. E daí, quando a gente quiser explorar mais, a gente vem aqui, que é um lugar longe e tal. Só explorar daí. E pronto. Finalmente, estamos em casa, mano. E agora, a gente pega um desses spawner de cave spider. Coloca ele aqui. Pega o robo de esqueleto, põe ele aqui. E quebra o spawner de novo. E com isso, temos três spawners. Tendo dois de zumbi e um de esqueleto. A gente vem aqui embaixo, no nosso centro de treinamento. Que tá ficando bem legal, por sinal. Falta decorar ainda algumas coisas, mas tá bem legal. Vamos fazer uma salinha extra aqui. E nela, a gente vai fazer as mob farms roubadas. Então, eu só vou decidir onde eu vou fazer. Vou arrumar uma outra picareta, porque eu não quero gastar essa daqui. E daí, na hora de cavar, eu volto com vocês, beleza? Gente, seguinte. Tava pensando um bagulho aqui, rapidão. Antes de fazer a farm, tem um negócio bem legal que a gente pode usar, tá ligado? Que eu não sei se vocês lembram. Mas, quando a gente foi no Nether, agora há pouco, a gente conseguiu muitos blocos de osso. Aqui, ó. Vamos pegar só 18. Transformar em bone meal. Vamos vir aqui. Fazer uma sementinha de milho. E vamos plantar aqui, ó, galera. Até nós temos um milhão. Linha inscrito. Opa! Bora formar milho, galera. Milho é uma comida incrível, porque ela recupera quatro de fome. Então, eu vou formar todo o meu bagulho aqui com trigo. Trigo não, milho. E é bom que eu acho que a gente ganha uma XP de fazendeiro com isso também. Então, GG. Acabou. Plantamos aqui, ó. Deu? Ô, louco. Deu quase dois packs, gente. Deu bom. Ah, e depois também, não hoje. Amanhã, no caso. Eu vou espalhar meus baús, porque é dia de invasão. E daí, eu vou aproveitar e depois que eu fizer a invasão, eu vi que tem um Tom Simple Storage, que é um mod bem simples de baú. E também tem o Simple Storage. Então, vamos ver se eu faço algum dos dois aqui, ó. Só para a gente ter um sistema de baús do mais básico mesmo, só para acessar os itens. E ficar tchonai. Mas, por agora, não que os caras vão destruir mesmo na invasão, então nem vale a pena. Enfim, o que eu vou fazer agora é pegar aqui. Dois negócinhos, pegar tutu, tutu, e vou fazer uma picareta para a gente cavar a área, que a gente vai colocar os spawns e fazer a mob farm. Aliás, deixa eu ver uma coisa, como que faz o fã aqui do Trap Craft? Eu vou fazer um montão desse fã também, porque ele é bom. Vocês vão ver. Enfim, eu vou cavar aqui, daí daqui a pouco não vai voltar. Ó, gente, tá ficando de noite, deletindo para casa dele ali, o pôr do sol bonito. Vocês perguntam. Nossa, LG, por que você tá filmando isso? É que eu queria dormir para gravar um vídeo de dia. Vocês pensam. Nossa, LG, mas é bom que não é um vídeo de dia, fica mais bonito, né? Eu vou gravar num lugar que tá escuro, é porque eu sou idiota mesmo. Enfim, galera, passou um tempo do caramba. Eu fiz uma decoração engraçada, eu me inspirei num dojo que eu vi aí na internet. Um centro de treinamento aí, ninja. Daí eu usei todos esses bloquinhos. Calma aí, Nizu. E ficou bem legal, vocês vão gostar, eu acho. A única coisa que vai faltar mesmo é a gente iluminar aqui em cima de casa para virar um lugar seguro. Mas a gente vai fazer isso agora já, então a gente vai resolver esse problema. Tá, por enquanto eu vou espalhar umas iluminações aqui de forma aleatória. Aí daí mais tarde, quando eu estiver com um tempinho, eu espalho de dia tudo bonito. Gente, meu Deus do céu, aconteceu um motor de coisa, quase morri. E não tava gravando, a gente tava gravando, tava falando com a parede, né? Enfim, deixa eu contar pra vocês. Eu só quase morri pra zumbi mesmo. Galera, é o seguinte, eu não sei se eu mostrei naquele outro take lá pra vocês a sala como tá, mas eu vou mostrar agora. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar, pera aí, é essa portinha que eu fiz aqui. Eu fiz tudo com um tema mais dojo pra ficar mais encaixado no clima. Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é, olha essa porta abrindo, escuta, escuta, ó. Editor, ó, ó, vou botar som no máximo, hein? Escuta. E olha fechando, escuta. Mano, esse som é muito bom. Esse som é muito bom. Enfim, ó, eu tentei fazer tudo bem, bem, é, rosinha, kawaii de azul, bem fofinho aqui, porque eu achei que ia ficar muito engraçado pro dojo de batalha. Ficar um lugar calmo pra nós treinar nossos fontes de ataque. E como vocês podem ver, eu coloquei os spawners colocando um de esqueleto e dois de zumbi. Eu não sei o quanto eu mostrei, o quanto eu não, por causa que parou de gravar, mas é o seguinte, eu coloquei uma água aqui pra descer, as placas aqui pra tampar os zumbis parando aqui, e aqui tem água junto com os fãs que empurram quando ativa a redstone. O que aconteceu foi o seguinte, por algum motivo que eu não sei, a água só parou de descer até aqui. Daí, eu vim arrumar aqui pra dar block update, e agora eu vou religar todos os fãs depois de acender as tochas, e daí, eu acho que a nossa farm vai tá funcionando, vai ser bem legal. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma tocha aqui, deixa eu sair. É, funcionou! Agora, literalmente, quando eu estiver em casa, vai tá gerando mob, e quando eu vier pra cá, é só eu vir aqui, abaixar. Nenhum mob me ataca, e eu posso farmar à vontade, porque eu tenho três spawners. Eu vou farmar um montão de combate, mano. E XP. Caraca, muito boa essa farm, galera. G, G, gente, funcionou, tô feliz. Quando eu quiser um zentenzinho, cola aqui e pegar, de boa, sabe? E se eu quiser, eu posso, literalmente, vir no meu spawner, aqui pelo mob spawner modificator, do apoteosis, eu posso colocar, exemplo, açúcar, que eu tenho muito, que ele vai, ele vai diminuir o delay que demora pra spawnar mobs, pra fazer spawnar mob mais rápido. Se eu colocar relógios, ele vai também diminuir o tempo máximo que pode demorar pra nascer os mobs. Com o olho de aranha, ele vai aumentar quantos mobs podem nascer, daí, com lágrima de ghast, quantas cidades tem perto, e blá, 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 e por aí vai. Isso significa, ele tem uma farminha de XP roubada, tunada, top! Mano, eu tô aqui em casa, o spawner tá carregando que ele tá aqui, eu tô girando mobs, é só eu descer aqui, depois eu vou tampar aqui bonitinho, né? Só descer aqui, descer aqui, ó, suave, e farmar! Eu só posso vir e farmar à vontade, eu só quero ver se tem como eu desligar esse spawner com uma alavanca, por causa que eu queria desligar enquanto eu não tivesse aqui, ia ser uma boa, né, pra não lagar. Na real, eu posso fazer um sistema de redstone simples que coloca luz também, né? Eu vou fazer isso também. Enfim, galera, da hora é demais, tô muito feliz, vou formar um montão, tanto combate quanto, é, XP, e é isso, vejo vocês no próximo episódio, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, foi um final bem épico pra mim, fiquei muito feliz com o resultado, tá tudo muito bonito, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, falou e... Ah!